O que vai continuar para o próximo ano são a parte mental e coração, que foi o que eu falei ano passado. Que muitas pessoas vão passar dessa vida com AVC, com o coração. Foi passada uma lista de alimentos para fortalecer o corpo físico e o corpo espiritual, onde ajudou muitas pessoas esse ano e volta e ainda continua esses alimentos. Desde 2019 o mentor passou, que era cúrcuma, passou limão, passou... Ai, foi muita coisa, né? Eu passei até no YouTube isso daí. O nosso YouTube foi hackeado esse tempo atrás, que já era uma das previsões que eu falei de hacker e aconteceu, né? E bem no YouTube. Mas enfim... Foi uma visão. Vamos lá então. Energia para o próximo ano, eu já falei isso também em live, né? Energia das águas, acho que todo mundo já sabe disso, vocês também sabem disso. O ano passado eu falei até as cidades que iam ser muito atingidas aqui no Brasil. E as datas também, quem acompanha lá sabe que os da cidade e as datas foram acontecendo. Mas então... Peraí, o que você está falando do... Do ano passado para esse ano. Agora vamos para o próximo ano. Vai continuar. Porque o ano passado as pessoas falaram que 2022 não era nada com água. E 2021 eu falei, é com água 2022. Mas o que quando você fala com água... Acontecimentos, eu vou falar. Tipo como chuvas e enchentes, é isso? Isso. Nós vamos entrar... Vamos falar da parte energética, né? As pessoas sabem também como astrologia, né? Acho que seja isso, né? Planetário e por aí vai. É o ano da lua. Ano da lua é gravidez, é enchente, é tudo envolvendo com água. Então eu vou falar dessa parte. Maré influenciada pela lua, tá? É. São emoções, né? Então... Ano da água, mulheres grávidas, espiritualidade. O próximo ano, agora 2023, é espiritualidade. Então se conectar com seu mentor, com seu anjo vai ser assim... Muito, muito bom. Muito esclarecedor. Vai ser despertar de consciência, tá? Muito favorável para restaurante, marmitaria, farmácia, hospitais. Vai ter muito acontecimento com hospitais. Muito bom para estudos, amor e relacionamento. Então quem está atrás de restaurante, amor e relacionamento, foca no próximo ano. Eu gostaria de abrir um restaurante do paranormal. Muito bom. Com hambúrgueres bovinos e veganos. Ufológicos. Ele já está falando vegano, viu? Vai dar certo. É, exatamente isso. Búrgueres veganos. Bovinos e veganos, né? Carnívoros e... O próximo ano vai trazer o ano de Maria, o ano do Eterno, né? A Trindade Divina, né? O Pai, Filho e Espírito Santo e o ano de Jesus. Então aproveita para usar bastante branco, lilás, prata. Ano do Ho'oponopono. Então quem gosta de Ho'oponopono, faça Ho'oponopono. Nada de Japamala. As pessoas têm um erro gravíssimo em fazer Ho'oponopono com o Japamala. Não pode. Isso cria crenças limitantes na pessoa. Quem não está preparado cria muita crença limitante. Japamala é uma técnica hinduísmo, budismo. Ho'oponopono é uma técnica ancestral havaiana, né? O Murná com o Dr. Ihaleakala Rioleno. Tem nada a ver. Então, ano do Ho'oponopono. Curar feridas vai ser o ano que vem. Emoções. Meditações. Façam muita meditação. Consciência, intuição vai expandir muito. É o ano da tecnologia e da ciência. Então vai vir muita coisa boa aí na tecnologia e na ciência. Lembrando, isso aqui são energias. Como eu falei, visões não é parte do mentor que ele trouxe visões. Então não tem. Então isso aí eu vou falando quando eu recebo, tá? Tecnologia e ciência. Relacionamentos, né? Relações de descobertas e muita coisa oculta vai ser revelada também. Descobertas no universo com planetas, né? E muito ligado ao azul. Acredito que seja a água também. Eu vi essa parte de azul fora do mundo, do planeta. E como vai ser o ano da água, então pode vir aí. Já descobriram, acho que na Lua, né? Tinha resíduos de água, uma coisa assim. Então isso vai vir mais à tona também no próximo ano, tá? A Artemis, que é a nova nave lá da NASA, já está na Lua. Que bom, que bom. Alimentos, bactérias, tá? Alergias, viroses. Serão novas ocorrências também muito fortes no próximo ano. E vai ter muita energia do sol, tá? Nesse momento que eu pedi o auxílio do mentor, foi o momento que eu coloquei aqui, né? Vi escuridão, que era luz e sombra. Muito forte. Aí ele não explicou o quê. Eu só sei que por causa da luz ia ter escuridão. Então são momentos muito fortes de luz e escuridão. Então a única coisa que eu posso dizer é isso. Ele não falou nada. Atenção com doenças, psique, suicídio, depressão. Então conectar com o anjo da guarda. Isso é maravilhoso para que o nosso anjo, ele fica ali, nos auxiliando nessa frequência. E ajudando para que aqueles espíritos de baixa vibração saiam, né? Doenças emocionais, né? É um olhar para o próximo. Então é se colocar no lugar do próximo. O mentor sempre fala, espiritualidade é você se colocar no lugar do próximo. Isso é muito importante. Só assim você sente verdadeiramente o próximo e ajuda o próximo, né? Não é com ego, não é com julgamento. Mar, óleo, acidentes naturais vai ser muito grande. Então vai ter muito marco aí, né? Ataques de hackers. Isso aí também não precisa nem falar aqui. Isso aí acontece, né? Ataques religiosos. Então religião vai ser muito forte no ano que vem. Então vai ter acontecimentos muito fortes ligados com religião. Analisar a vida, rever 2003. Então é esse analisar a vida. O que eu estou fazendo? O que eu fiz? Quem sou eu? Então vai mexer muito com a mente, muito com a emoção, né? As mamães, gravidez. A parte da guerra, né? Vai potencializar um pouquinho. Em 2020, eu falei das visões da guerra. Não é novidade, sabe? Que tem lá. Mas ia ser revelado para o mundo. Porque ninguém, então, se dava conta disso. É grande diferença. Só que, eu só vou trazer um ponto, porque isso foi em novembro. A parte das visões toda vez chegava em novembro para o começo do ano. Então em 2020 eu falei, olha, está falando novamente da guerra, tal, tal. Ok, pedido orações. Aí quando foi em 2021, novamente em novembro. Aí eu fiz live de novo. Eu lembro que eu estava até num... Eu amo ir... Opa, bati aqui. Eu amo ir em mercado. Eu era no mercado que o mentor trouxe. E aí eu tinha que passar a informação. Eu fiz uma live lá mesmo. Falei, olha, vai ter guerra de novo, tá? Guerra. E novamente, a visão agora de novembro é para o começo do ano. Vai ser revelado para o planeta. Aí tivemos esse ano, essa guerra revelada para o planeta. Então essa energia vai continuar no próximo ano? Vai, tá? E muita energia no céu. Então pede muitos salmos. A energia que foi passada também de cinco anos, né? O ano passado nas visões. Muitas pessoas queriam saber sobre ETs, naves, né? Não existe ninguém que vai chegar a um ET e vai falar, olha, vamos vir tal dia. Não existe, tá? Foi dito cinco anos. Não estou falando que foi dito para mim, não. Também não. A energia tanto de Maria, no momento ali que eu vi ela, a mensagem que trouxe para as crianças. Tanto dessa questão que as pessoas perguntam sobre ETs, tudo. Tudo isso sobre guerra vai ser muito forte e potencializado daqui cinco anos. Então acredito que nós estamos em 2022. Três, quatro, cinco, seis, sete. Em 2026, 27, isso vai ser potencializado. Muito mais forte a questão de tanto ufologia quanto também da guerra. Mas não estou falando que vai ser revelado. Não é isso, tá? Essa parte de ufologia. É isso.